Estou aqui fazendo uma pamonha, aqui tem a espalha do milho já, o milho está aqui que foi ralado, a espalha está aqui fazendo a pamonha, aqui é a massa do milho, aqui já estamos sendo ralados, e o que você tem a dizer sobre esse evento aqui, esse São João? Rapaz, eu nunca fiz uma pamonha na minha vida, mas hoje vai dar certo, estou aqui no sítio Tantos de Pirituba PB, estou ralando milho, vai sair uma pamonha, uma canjica, três horas da tarde, convido todos vocês a vir, dá tempo, quando chegar aqui já tem um cafezinho, uma pamonha e aquela canjiquinha no capricho. Maria, o que você tem a dizer que você é a matriaca da família, o que você acha aqui do nosso sítio, como é que está achando sua volta, foi 35 anos sem vir aqui, quase mais de 40 anos, o que você está achando? Estou gostando demais, estou na casa da minha prima, meus irmãos, curtindo esse sanzão maravilhoso, pomonha, canjica, milho assado, milho cozinhado, tudo de bom. Isso aí, o que você tem mais algo a dizer? Só que chegue, se aproxegue, que hoje tem, pamonha e canjica. E o fogo de lenha já está no fogo, a panela é elada, aqui é o fogo de lenha, aqui é o negócio sério, aqui é a galinha. Colocou um bar de água nessa galinha, mas acho que é o fogo de cala, né? E está por aqui, o movimento está grande, aqui tem uma galinha, aquela galinha que está na panela era irmã dessa. E a gente está aqui. É irmã dessa. Irmã dessa, irmã dela já está na panela, fevendo. Aqui está os meninos, os amigos. Está a Nicole, que é do Recife, chegou do Recife, agora tem o galo ali. O cunhado está aqui, o Naldo já está batendo as pontas, tem o cachorrinho. E ali está todo mundo. Tudo bem. Tchau, tchau.